Neste vídeo eu vou mostrar brevemente o comando if em Java, que é igual em c, c++, php e outras linguagens. O comando if tem a seguinte sintaxe, palavra reservada if em minúsculo, abre parênteses, expressão booleano, fecha parênteses, depois os comandos. Eu recomendo que você use os comandos entre chaves, então abra as chaves aqui na frente, coloque um ou mais comandos aqui dentro, depois feche chaves. Então vamos ver um exemplo. Vamos ler o número do teclado. int número igual integer.parseint, joption pane, show in touch dialog, digite um número. Agora vamos verificar se esse número é maior que zero. Como é que faz isso? If, abre parênteses, a sua expressão booleana, que no caso é número maior que zero, que é a condição que você quer verificar. Depois a gente abre chave. E aqui dentro a gente escreve os comandos que a gente quer executar quando aquela condição for verdadeira. Então eu quero escrever, por exemplo, número maior que zero. Então vamos executar esse programa. Digite um número, vou escrever 10. Aí ele diz pra mim um número maior que zero. Se eu colocar aqui um número menor que zero, menos um, por exemplo, ele não vai imprimir nada pra mim. Porque essa condição não foi satisfeita, então ele não entrou nessa linha pra executar esse código. Se você quiser adicionar um código pra ser executado quando a condição não for verdadeira, você acrescenta um bloco else aqui embaixo. E aqui você escreve o que você quer fazer quando a condição não for verdadeira. No caso, vamos escrever um número não é maior que zero. E agora, se eu colocar um número negativo, ele vai dizer que não é maior que zero. Você pode encadear vários else com ifs. Então, por exemplo, nesse caso a gente está vendo se é maior que zero ou se não é maior que zero. Mas e se for zero? A gente pode acrescentar um else if no meio desses ifs e else. Então, aqui você põe um comando, você pode pôr um outro comando if. Então, por exemplo, else if o número igual a zero. Se o número for igual a zero, ele vai executar o que está aqui dentro. Então, o número é zero. E aqui eu criei, então, três possíveis situações. Ou o número é maior que zero e ele executa esse bloco de código. Ou então, o número é zero e ele executa esse bloco. E se nenhuma das condições for verdade, ele cai nesse else aqui e executa esse outro bloco. É isso. Então, o número é maior que zero e ele executa esse bloco.